Olá pessoal, eu sou o professor Daniel, eu dou audiografia, e eu estou hoje aqui para falar com vocês sobre o desastre em Brumadinho, que eu vou chamar de tragédia enunciada. E a gente vai entender hoje por que isso ocorreu, por que a barragem rompeu, quais são os dobramentos do desastre. E antes de começar a falar desse assunto, eu vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo em suas redes sociais, curtirem, darem um like, se inscreverem no canal, e lutar por uma sociedade mais conscientizada. A gente precisa muito disso, ok? Então vamos lá. E eu estou aqui hoje para falar sobre o ocorrido da última semana, que foi o desastre que nós temos em Brumadinho, que nós estamos chamando aqui hoje de uma tragédia anunciada. E por que uma tragédia anunciada? Há três anos atrás, em 5 de novembro de 2015, em Mariana, ocorreu o maior desastre com barragens de rejeitos da história da humanidade. Isso, eu não falei história do Brasil, eu falei história da humanidade. 62 milhões de metros cúbicos de lama foram despejados na bacia do Rio Doce, matando o rio, destruindo a sua fauna por mais de 800 quilômetros, até chegar na sua foz em regência no Espírito Santo. Um desastre que levou 19 vidas, destruiu uma vila, a vila de Bento Rodrigues, e parece que, desde então, poucas coisas foram feitas para a Inview que aconteceu. E hoje, eu quero trazer para vocês uma leitura disso, tentar explicar o que é de fato a questão, e por que esses acidentes acontecem, acidentes entre aspas, né? Porque se a gente sabe o que vai acontecer, a gente está assumindo um risco, né? E, três anos depois, a gente vai ter um crime ambiental tão grave quanto, ocorrendo novamente em condições muito semelhantes àquele de Mariana. O Brasil, pessoal, tem cerca de 790 barragens de rejeitos de minérios. O que é uma barragem de rejeitos de minério? Uma barragem de rejeitos de minério é um local aonde são lançados os resíduos de mineração. Em Minas Gerais, um lugar chamado, uma região, né, chamada Quadrilátero Ferrífero, que é uma grande região onde se tiram minerais metálicos, preciosos e outros há séculos, nós temos ali áreas de deposição de material que não está sendo mais utilizado. Por quê? Quando se produz minério de ferro, né, a partir de uma rocha chamada Itamirito, você tem ali a hematita, que é o ferro que vai ser retirado, e você tem os rejeitos, o que sobra desse produto. Pedaços de rocha, quartzo, bom, lama. E essa lama, que tem ferro ali, tem metais ali misturados, ela, que é esse rejeito, é isso que sobra, né, da mineração, ela precisa de uma destinação. E o que é feito com ela? Ela é colocada em barragens de rejeitos, que nada mais é do que um fundo de um vale, um fundo de um vale, que é fechado com uma barricada de pedras, de lama, de sedimentos. E esse vale que é fechado, que é tampado, ali vai sendo colocado os rejeitos, a lama da mineração. Uma lama que é tóxica, uma lama que tem metais pesados, uma lama que tem ferro em quantidade acima do que seria saudável. Então ali vai se acumulando aquele depósito enorme de lama. Essas barragens de rejeitos, elas são um grande problema. E 65% dessas barragens estão em Minas Gerais. Então, Minas Gerais, essa região do quadrato do ferrífero, é uma área que o risco de ocorrências com essas barragens é muito grande. Porque das 790 que nós temos no Brasil, o estado que mais tem é Minas Gerais. Depois é o estado do Pará, em segundo lugar. Pelo menos 204 dessas barragens tem alto risco de destruição. O que significa isso? Se uma dessas 204 barragens rompe, elas têm alto risco de atingir áreas com muita população, atingir áreas onde tem indústrias, infraestrutura, vilas, comunidades indígenas, comunidades siberinhas. Ela tem um alto potencial de atingir pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu em Brumadinho nesse mês de janeiro de 2019. Uma dessas barragens, com alto risco de destruição, rompeu, lançando 1 milhão de metros cúbicos de lama, carregando rejeitos de minério, pelo rio Paralpeba. Muito menor a quantidade de lama do que mariana. Isso é verdade. 50 vezes menor. No entanto, com alto potencial destrutivo, porque no caminho estavam parte da planta industrial da Vale. Com funcionários, com pessoas que trabalham, com terceirizados, com um monte de gente ali no caminho da lama. Para vocês terem uma ideia, nem mesmo as sirenes tocaram, porque as sirenes também estavam no caminho da lama. Olha que maravilhoso trojeto técnico. Não houve aviso nenhum. E essas pessoas foram levadas. Nós, para exemplificar, trouxemos essa imagem. Então, o rejeito de minério, ele é carregado da área da mineração para a região da barragem e é depositado dessa maneira. Ele é acumulado ali. Você tem lama, minério, resquícios de vários metais e água, e muita água aqui. O que gera um peso muito grande. E a barragem de rejeito é montada de uma maneira extremamente arriscada. Extremamente arriscada. Das setecentas e poucas barragens que a gente tem no Brasil de rejeitos, sabe quantas tem garantia de que não vão romper? Zero. Qualquer barragem pode romper a qualquer momento. Porque elas são construídas dessa maneira. que é a maneira mais antiga, mais barata e mais tosca possível. Você fecha o vale de um rio. Aqui você deposita a água, os rejeitos, os minérios, tudo que sobra aqui. E para que essa montanha de lama não desça, você monta um dique. Que nada mais é que uma barreira. Conforme essa área enche, você monta outro dique. Conforme essa área enche mais, você monta outro dique. E vai fazendo uma grande barricada de sedimentos para que essa lama não desça. Aí você fala, pera lá, mas a água que está aqui presente pode começar a desgastar, a liquefazer os sedimentos do dique. Esse material. Isso aqui não é cimento, tá pessoal? É sedimento. É a própria lama. É uma montanha de lama. Essa água começa a derreter esses diques. Não pode acontecer isso? Bom, para evitar isso, existem filtradores, existem drenos para retirar o excesso de água e evitar que isso aconteça. Mas basta um dreno entupir e parar de fazer o trabalho dele que a barragem pode desmoronar. Então, esse modelo de altiamento, de construir uma barricada na saída do vale para impedir que a lama venha, é algo extremamente arriscado que deveria ser proibido. Ele só é feito porque é o método mais simples, barato e o mais perigoso. Hoje já existem estratégias, tecnologias para fazer o quê? Pegar esse rejeito de minério, retirar a água dele, secar ele e levar ele para aterros. Como se fosse um aterro sanitário, ele seco, sem lama. só que ele deve custar uns 2% mais caro, né? E a ganância das mineradoras no Brasil é algo sem tamanho. Então, não se faz da maneira um pouco mais cara, mais correta, menos arriscada. Se faz da forma mais barata. Isso ocorre porque nós não temos regulações que deem conta disso. Nós não temos pressão política para que isso seja feito da maneira certa. Se faz da maneira que as mineradoras querem porque as mineradoras têm um poder político muito grande porque não existe no Brasil uma organização de fato para se lutar por isso até hoje. Mariana foi esquecida e 3 anos depois nós temos uma nova catástrofe criminosa. Mariana, o que ocorre depois de Mariana? Essa aqui é uma imagem de Brumadinho, como era, aqui está a área da barragem, aqui está a área da barragem e aqui é o altiamento e aqui é o Rio Paralpeba aqui para baixo. Isso aqui é o que ficou depois. Não sobrou nada. O que ocorre? Em Mariana quando se rompe e essa lama percorre todo o rio, aqui no caso de Brumadinho ela vai percorrer até chegar em uma hidrelétrica, a tragédia humana foi menor. Em Mariana foram 19 mortos. Em Brumadinho nós já temos mais de 100 mortos com pessoas desaparecidas até o presente momento. A catástrofe humana de Brumadinho pode atingir mais de 300 mortos. Como Mariana talvez não tenha sido uma tragédia humana tão grande, mas uma tragédia ambiental sem precedentes as punições, a pressão foi muito pequena para que as coisas mudassem. A Vale recebeu multas por conta do desastre de Mariana que passam de um bilhão de reais. E aí você fala poxa, bastante dinheiro, né? Por que a Vale? Porque a Vale é uma das donas dessa marca, né? Responsável pelo desastre de Mariana. A Vale e a BHP Billington receberam uma multa de mais de um bilhão de reais. Você fala nossa, uma grana, né? A ONU disse que essa multa foi ridícula. Um bilhão não vai dar para nada. O Rio Doce está destruído por décadas. Famílias destruídas, a atividade econômica, a pesca, a agricultura acabou. Para a ONU essa multa foi pequena. E o que acontece no ano de 2017? O Ministério Público entrou em acordo com a Vale, com essa marca e ela não pagou nem isso. A Vale pagou menos de 1% das multas que recebeu devido à destruição do Rio Doce. Saiu baratíssimo para a Vale. A Samarco lucrou nos últimos 5 anos mais de 14 bilhões de reais e ela não pagou 1% das multas que já eram baixas. Olha que coisa maluca que a gente está vivendo. Brumadinho, as multas já passam de 500 milhões. Só que Brumadinho corre o risco de também, mesmo se as multas serão pequenas para o tamanho do desastre também ir para o mesmo caminho. E a explicação é complexa. Por que isso acontece? Nós temos barragens arriscadas, nós temos modelos de construção de barragens de rejeito perigosos, toscos. ocorre bariana, pouco efeito, Brumadinho vem para reforçar uma ideia que infelizmente é muito válida para a nossa realidade aqui no Brasil. Por que? A comoção pública que a gente está vendo hoje por conta de Brumadinho, provavelmente você está vendo esse vídeo porque você é uma pessoa que também está preocupada com isso, ela tem um prazo de validade muito curto. Até semanas atrás, quando ocorreu o desastre, ninguém falava de Mariana. Mariana foi para baixo do tapete. Os políticos não se preocupam com isso, há pouquíssima pressão para que alguma coisa mude e a sociedade, a opinião pública, já tinha enterrado essa história. Literalmente. E isso surge uma questão que é a seguinte, o absurdo no Brasil se tornou uma norma. Hoje, o absurdo é Brumadinho, daqui uma semana surge algum outro absurdo. E esse novo absurdo, essa nova notícia toma conta da mídia e nós mudamos o nosso foco para essa próxima notícia, para esse próximo absurdo. Quando o absurdo é norma, nada mais surpreende. quando ocorre Mariana, Mariana sai da mídia rapidamente. O desastre de Mariana é algo que nós falamos disso por um mês e depois esquecemos. Só que os problemas com as barragens do Brasil e com o rompimento, eles não desapareceram, eles continuam lá. E Brumadinho vem para nos lembrar que Mariana estava esquecida e que nós infelizmente sofremos com uma coisa chamada surto de consciência. Nós vivemos uma catástrofe com Mariana, todo mundo percebeu que nossa política para a barragem de rejeitos está incorreta, logo vem um outro escândalo, o nosso surto de consciência, do mesmo jeito que ele vem, ele desaparece. Essa nova pauta toma conta da nossa vida, alguma questão política, alguma crise, qualquer coisa e fica para trás a história. Não se cobra. Que político que você conhece que foi eleito nas últimas eleições falando de políticas novas para a mineração? Nenhum. Porque não é pauta pública. Nós, para encararmos Mariana e para que Brumadinho não tome o mesmo caminho que a Mariana foi, que está sendo, a gente precisa romper com o surto de consciência. Nós precisamos de fato viver a consciência. Quantas pessoas mais precisam morrer e acidentes com rejeitos de minério para que a gente perceba que precisamos mudar a política com as mineradoras no Brasil? Elas não podem mais se sentir donas do território como se sentem. O meu nome é Daniel Augusto, eu sou professor de geografia e a gente fica por aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. tchau.